Abra a sua Bíblia, e vamos fazer a leitura desta noite. No livro de Levítico, abra a sua Bíblia, e vamos ler Levítico capítulo 10, Levítico capítulo 10, nós vamos ler o versículo 7. Se você encontrou, eu gostaria que você desse um amém bem alto, Levítico capítulo 10, e o versículo 7. Agora eu quero que você repita comigo apenas esta parte do texto. Por que está sobre vós o azeite da unção do Senhor? Olhe para a pessoa que está do seu lado, apunte assim para ela, e diga essas palavras. Por que está sobre você o azeite da unção do Senhor? Senhor, diga amém. Meus queridos irmãos, aleluia. Quem trouxe o vaso esta noite, e quer sair com ele cheio de azeite? Deus vai derramar azeite aqui esta noite. E tem uma coisa irmãos, por muito tempo, eu ouvia falar, e acredito que você também, que azeite era ruim para colesterol, mas depois, a medicina mudou, e os médicos passaram a dizer, que azeite faz bem, azeite impede que o sangue engrosse nas veias, faz baixar o colesterol. Então se azeite faz bem, a saúde faz bem o corpo, esta noite vai fazer bem a nossa alma, ao nosso espírito. Queridos irmãos, eu quero dizer nesta noite, com toda propriedade, com toda autoridade, que me é conferida pelo Espírito Santo de Deus, com toda convicção do meu coração, e da minha alma, que a coisa mais importante, que uma pessoa, que se dispõe a fazer a obra missionária, acolher os rabiscos da terra, necessita, não é de ter um bom salário, não é de ter uma casa confortável, uma mansão, não é chegar lá no campo de trabalho, e encontrar um carro zero quilômetro, um carro importado, também não é ter uma boa formação teológica, ser um doutor em divindade, ser um bacharel em teologia, ou mesmo ter passado por um instituto bíblico, também não é ser uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, uma pessoa fluente no falar, uma pessoa que saiba, distribuir bem uma mensagem, conhecendo bem a homilética, como também não é, ser uma pessoa, que tenha um alto grau, um alto preparo intelectual, eu sei que todas essas coisas, elas não podem ser desprezadas, pastor Vanderlei, elas não podem, pastor Luiz Antônio, serem jogadas na lata do lixo, mas eu quero dizer, esta noite em alto e bolso, que mais importante do que tudo isso, e o que nós que estamos envolvidos, nesta obra de Deus, que estamos colhendo, os rabiscos da terra, mais necessitamos, é da unção, do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, a unção de Deus, o hélito Camargo, ela é tão importante, ela é tão indispensável, que nem Jesus, Marco Feliciano, sendo filho de Deus vivo, sendo Messias, ele rejeitou, muito pelo contrário, Jesus precisou, desta unção, para ter o ministério que teve, o ministério tão curto, mas o ministério tão fecundo, o ministério tão poderoso, o ministério tão profícuo, a Bíblia Sagrada nos diz, que quando João Batista, batizou Jesus no Rio Jordão, e quando ele saiu das águas, os céus se abriram sobre ele, como estão abertos sobre nós esta noite, e a Bíblia diz, que o Espírito Santo, desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea, de uma pumba, lhe ungindo, para aquele ministério, tão poderoso, de tantos milagres, e mais tarde, Jesus chega, na sinagoga, e lhe dão o livro, lhe dão a palavra de Deus, para ele ler, e Jesus, não por uma coincidência, pastor Adeildo, mas propositadamente, Jesus abriu a palavra, lá no capítulo 61, do profeta Isaías, aonde está escrito, o Espírito do Senhor Jeová, está sobre mim, porque ele me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, para libertar os cativos, para abrir prisão aos presos, para dar vista aos cegos, e para anunciar o ano, aceitável do Senhor, oh, aleluia, mais tarde, o apóstolo São Pedro, chega na casa do centurião Cornelio, e eu gosto, oh, eu gosto, oh, de ler o capítulo 10 de Atos, eu gosto de ver, oh, quando Pedro chega naquela casa, oh, porque ele transfere, oh, toda a glória, oh, para aquele que realmente merece, oh, mesmo o anjo te endedo a Cornelio, Manda chamar Simão Pedro Que está hospedado Lá em Jope Mas quando ele chega ali Ele não quer receber honras Ele não quer receber glórias Ele aponta para aquele Que é digno, o único digno De receber toda a honra, a glória Adoração e louvor E ele começa a dizer As suas primeiras palavras são essas Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com Espírito Santo e poder O qual andou por toda parte Fazendo bem a todos Curando os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Aleluia Glória a Deus E o escritor Hebreus diz Que ele foi mais ungido E calabachará Mais ungido Do que todos Nunca houve Na face da terra E jamais haverá Alguém com mais um são Do que o Senhor Jesus Cristo Queridos irmãos Ao chão de Deus É tão importante Para a vida do crente Principalmente Aquele que não quer ser um parasita Espiritual Aquele que não quer ser um mamorto Porque tem crente Que ele é como o mamorto O mamorto só faz receber Só faz receber Ninguém O que não quer ser um Amorto só faz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto